Ciclope! Ciclope! Meu amigo! Meu amigo, a Munkase pegou o Ciclope logo pra fora e cuspiu o menino. Ele quer levar pra passear. Ele que pega, leva pra passear e solta. E aí galera, beleza? Aqui é o HortoTv e hoje é só mais um vídeo. Hoje estamos aqui com mais aquela série da gente que tá achando mobs pra matar a Munkase, tá ligado? É a nossa série que a gente fica feliz no dia a dia. Especial. E aí Munkase, como é que está? Pera aí, pera aí que eu não terminei ainda não, calma aí. Então, é... que o quê? Maritão. Fala, fala, fala. Depois eu falo. Não, fala você! Fala você! Tá bom. Essa amadura sua é uma merda, tá? Já vou falar. Eu ia separar uma melhorzinha pra você porque esse mó tem a amadura diferente. É... vai ficar com essa mesmo? Pera aí, pera aí, pera aí. Não, vai ficar assim, vai ficar assim. Vai ficar pelada agora também. Não, não, não. Pra que isso? Pega aí, pega aí, pega aí. Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Eu sou a pessoa que mais ficou feliz com a amadura do dragão. Calma aí, calma aí. Eu quero nem ser um dragão velho. Eu quero ser um dragão roxo. Tá bom, vai. Beleza. Espada, espada. Deixa eu ver se tem uma mão aqui. E calma, espada. Rapaz, tem cada uma aqui forte, hein? Toma essa aqui, ó. Essa aqui parece um pouco prodroso, hein? Não, essa aqui é melhor, melhor. Ó, 25. Gente, que babado, pera aí. Pronto, tá melhor agora? Gente... Essa aqui também é de gelo, vai. Tome. Tá equipada já, viu? Pai de coisa, então... Não vou dar capiroto não, porque... Daí eu acho que tá muito OP, beleza? Tá pra aparatar os mobs e criaturas, Munkase. Quá? Não. Caraca, esse também que é demais. Hoje o mod é do dragão Ice and Fire, né? O fogo e gelo. Vamos lá, tem muito mob aqui, tá? Manda. Então, confia nessa habilidade, vai. Primeiro é um fantasma. Tome. Ele não morreu não? Morra. Matou. Munkase e ganho aqui, ruga no call. Munkase e dragão. Aqui é Hydra, aqui é Hydra. Pera aí, pera aí. Não, mas essa aí é pequenininha, vai. Corteu a cabeça, falta... Eita, falta... Cogelou ela, boa, boa, boa. João, tá parecendo outras cabeças, João. Vai, mas vai dando, vai dando, dando. Como é que mata uma Hydra? Então, na teoria é com fogo, mas... Vai dando certo, vai dando certo. Se ela tá morrendo assim... Ih, rapaz, pra matar isso aí eu não sei de nada. Vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Pera aí, pera aí, João. Me arruma foguinho aí, me arruma foguinho, me arruma foguinho. Fogo, fogo, fogo. Vou tacar fogo nessa desgraçada. Vai, me arruma foguinho. Ai, tá pegando fogo, tá pegando fogo já. Queima! E aí, muu, tá matando não. João, tá parecendo uma cabeça. Eu também tô estranhando essa situação aí, tá com cinco já. João, tá com cinco cabeças já. Vai, vai que uma hora ela morre, vai que uma hora ela morre. Quebrou mais uma. Marinha, marinha, isso vai existir. João, ela tem seis cabeças já, João. Ela tá com seis cabeças. Seis? Então, seis e sete. Seis cabeças, vai, muu. Não, eu comi todas as maçãs já. Tá, eu vou te ajudar agora, eu vou te ajudar. Calma aí, não, eu vou pegar uma espada aqui de fogo. Me dá um segundo. Espada de fogo aí, é uma boa ideia, hein. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ó, vim, vem. Vai, pegando também. Vem. Não quero ver tu não pegar fogo agora. Assim, na teoria, o Hércules matou a Ida com uma pedra gigante. Eu fui com fogo, não lembro. Me arruma a pedra, me arruma a pedra agora. Me arruma a pedra, me arruma a pedra. É perigoso, a pedra é perigoso, a pedra é perigoso. Gente do céu, como é que é? Tá indo, Marinha? Ela tá com duas cabeças, tá diminuindo as cabeças, hein. Uma cabeça, uma cabeça. Eu acho que o fogo tá matando, é, o fogo tá matando. É uma cabeça, João. É contigo, é contigo. Matamos? Cara, eu matei, Mara. Então não conta, né, eu matei. Tô usando, é. Vamos lá, hein. Ó, agora é o Hipocampus. Sabe, o Hipocampus é uma criatura bem tranquila, tá? Vamos lá. Hipocampus. É um cavalo marinho, então ele tá nem na água. Vem, bicho. Mara, que bichinho. Siren! Que sereia. Que sereia feia? Que sereia feia? Nossa, fica feia. Ah, ela fica feia, porque seria assim, né. Ela encanta os marinheiros pra matar depois, né. Ciclope! Ciclope! Meu amigo! Não me agarrar, não. Não me agarre, não. Meu amigo, quem pegou o Ciclope logo pra fora e cuspiu o menino. Ai, me solta! Cadê ele? Vai, vai, vai. Ele não é imortal, não. Não dá pra matar. Tô com muita coisa, não. Ele quer levar pra passear, mano. Ele te pega, leva pra passear e solta. Passear, solta. Matou! Caraca, você tá forte, hein. Ah, pique-se agora. Acho que é uma fase. Será que é uma fase? Meu Deus! Eu vou quer errado, foi mal. Tem algo errado aqui, peraí. Eu vou quer medusa. Peraí, 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 peraí. Ai, calma aí, calma aí. Ai, João, não dá não. É, é o seguinte, que a medusa não pode olhar nos olhos dela. Ela tem que botar um item na cara. Qual esqueceu o nome do item? Calma, calma, calma. Vai dar tudo certo. É uma venda? Como é o nome do item? Tá com uma armadura já. Ela quebrou toda sua armadura, uma venda. É uma venda? Pera, Mara, não sei, Mara, o item não. Você vai morrer. Vou morrer não, meu filho. Mara, vem do inglês, peraí. Acha, ela se botou na cara. Como é que eu tô me equipando de novo? Gorgon. Gorgonzola? Gorgon, medusa. Tá, deixa eu pegar aqui como matar ela. Eu vou congelar ela com a cabeça dela aqui, ó. Ó pra mim. Não, mas daí não pode, né, meu anjo? Eu tomei ela em pedra, acabou, ganhei. Blindfold, achei o item. Ah, não. Consegui. Separa do item. Separa, para, 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 para. Você tem que matar ela com sua habilidade. Aqui, ó. Usa isso aqui. Ela pegou já? Matei. Matou. Matou essa aqui agora. Você acha que você é capaz? Você acha que você pode? Você não pode? Eu estou vendada, minha filha. Boa, Munkase. Agora vamos lá pra Pix. Vamos, Fadinha. Foi embora. Atraituou, atraituou nenhuma. Ó, para dessa merda aí. Para, eu vou dar clear. Eu pedrarei aquilo ali. Eu falei que ia dar clear. Você tirou, não? Mas eu que você vai esperar que eu vou ter que pegar tudo de novo. Tá bom. Munkase. Meu Deus. Olha o machado dela agora. Vai. Fadinha, mexinha. Tá, vamos lá. Hipogrifo. Olha como é bonito o hipogrifo. Dá para subir, né? Ah, tem que dormir em casa. É uma parada mais complicada. É sério. É muito complicada. Não quero brigar com o passarinho, não. Acabou de matar uma fada. Estou acabando de matar uma fada. Não, mas eu não quero matar o passarinho. Tá bom. Mata isso aqui então, teu primo. Sai, tio Oso. Sai. Sai. Ele é pequeno mesmo. Meu, a mãe dele chegou. Ah, João. Péssima ideia. Meu querido, péssima ideia. A mãe dele chegou, meu anjo. João, tá quebrando a arena. Vai, já mata ele. Vai, você consegue. Tamo aí. Eu acho que usar trovão contra ele não é muito bom não, mas vai tentando ele. É o primeiro móvel chegar a quebrar a arena. Tá fácil, tá fácil, tá fácil. Venha, venha. Nós iremos. Quase. Nossa, a Mukase tá levando ele pra batalha do destino aqui. Ela me pegou. Ela me pegou. Dá ali nela, dá ali nela. Te ajudar, te ajudar, te ajudar. Fugiu. Ganhei. Ganhei, ganhei. Fugiu ou ganhei? Ele tá aqui do lado na verdade. Falta muito pra matar ele. Faltava bastante isso. Ai, 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 ai. Eu matei. É, você mata esse ai. Quem botou direito pra pegar as armaduras dele? Quer dizer, quem matou fui eu, né? Mas... Quem é que é a Mukase? Esse aqui não... Não mata porque não, tá? Deixa o pequeno aí. Mukase, deixa o pequeno aí. Mukase! Eu sou monstra. Eu matei, eu matei. Ai, meu deus. Vamos lá. Death War, minha minhoca. Ai. Nossa senhora. Que isso? Um galo. Galo você mata, né? Não, o galo tá me dando um olhar aqui. Tá chovendo, eu tô tonta. Vai, vai, vai. Tranquilo. Boa, matou o galo. Oh, meu deus. Spot Falling Bird. E é isso ai. Pera ai, dá um descanso. Pronto. Um troll. Tá trolando, viu? Tá trolando, tá trolando. Trolou o seu ai. Ah, o troll petrifica de dia. É. Entendeu? Por isso que aquele troll tava meio cansado. Aqui. O que é isso? Um bicho feio. Morreu. Outra fomiga. Não, fomiga não. Pelo amor deus. A rainha das fomigas agora. Vamo lá. Meio amigo. Ih, se ferrou. Se ferrou. Se ferrou. Se ferrou. Se ferrou. Se ferrou. Tá, serpente marinha. Nossa, já vi alguém brigando com esse bicho já várias vezes. Ai meu deus, eu também. Muitas vezes já brinquei com esse bicho aqui. Sai girando do nada, voando na minha tela. No meio do mal aí. Sai cão. Ok, vamo lá. Anfitri... Que isso? Tá de boa. Esse bichão. Ixi, foi embora. Um troll. Um case. Esse bicho. Um ghoul. Matei. Caraca, ela matou. Antes dele saber que matou. Isso é muito poderoso. Ó, próximo. Manda próximo. Dread Beast. Matei. Ai. Dread Scorter. Matei. Dread Lich. Matei. Matei não. Matei. Matei. Dread Knight. Matei. Dread Knight Horse. Matei. Hahahaha. Dragão de Gelo. Ah não, peraí. Aí também, né? Matei. Dragão de Fogo. Ai você pegou o... Ele te pegou na boca! É, não me pegue não. Noooooooosssss. Nunca eu pensei que fosse possível. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ele é o último, Keits, ele é o último, vai tranquilo. É que você não matei não, você não matei não, peraí. Ele é o último, ele é o último. Sem stress, sem stress. Você joga magma em mim. Boa, boa, agora eu vou me enfocar o máximo dragão possível, a ver se é Agora eu já tô me aposentando Já tô indo embora, viu meu filho Tem pouco, tem pouco, tem pouco Filho, eu não consigo nem me enxergar Com licença Espero que tenham gostado, me gostei do seu like aí embaixo Que é muito bom pro canal Calma que vocês estão assistindo esse vídeo Eu amo todos os dragões aqui possíveis Grande guerreira, valeu, beijos e até mais Fui